No maior a tempestade, mais alta ela sobe E é assim que o Senhor vai fazer com a tua vida nessa noite Se veja como a água, se veja como a água Não pare por causa dos problemas Não pare por causa da sua diversidade Abra os teus braços, abra os teus braços Águas do Senhor, águas do Senhor Comece a subir, comece a atingir o lugar Ao qual você nunca viu E essa águia, e essa águia Ao abrir os teus braços Ao combater com a diversidade Ao combater com os problemas Ela alcança um lugar Ela alcança um lugar Um lugar tranquilo Outro lugar Há um lugar tranquilo pra você, meu querido Há um lugar calmo Os osados, os seus braços vão descansar E você vai olhar, não de baixo, mas você vai olhar de cima para baixo Você vai dizer Quão forte foi esse vento Quão forte foi essa luta Eu quase desisti Mas o Senhor O Senhor me deu força pra abrir os meus braços Aleluia E hoje Com o tempo é no teu lugar O Senhor vai te levando pra mais alto Mais alto Nada pode te parar O Redentor O Senhor, Ele luta por você E é nesses momentos que Ele tem Buscado em você O verdadeiro adorador Aquele que o adora Independente de situações O Senhor não somente Ele vai te dar as as pontais Mas Ele vai te dar uma visão diária Onde você vai olhar De cima para baixo E dizer Eu venci Porque eu sei O Senhor que luta por mim Eu venci Porque Ele me faz mais que vencedor Você É mais que vencedor Eu vou ser É separado do Senhor Ele comprou sua vida Ele comprou Ele comprou Ele comprou E se não é Os seus braços Estão perdendo as forças Estão ao ponto de se fechar Ele vai abrir Ele vai abrir Ele está lhe amando A sua fortaleza A sua força Receba no seu lugar A força do Senhor Uma nova mulher Uma nova unção E você pode dizer Nesse lugar Nesse momento Família Espera Porque é assagado O tempo de um homem novo Nesse lar Você vai dizer Filho Espera Porque vai chegar Um novo pai Uma nova mãe É pra isso que o Senhor Afinça Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Tu és o Deus Senhor Que nos faz andar São as minhas águas Tu és o Deus Que nos faz andar